ORAÇÕES INICIAIS Ato de Contrição Meu Pai e meu Senhor Jesus Cristo, caridade sem fim, eu sinceramente me arrependo dos meus pecados. Concedem-me, portanto, o perdão dos meus pecados e a graça que peço pelos méritos das dores de sua mãe amorosa e pelas virtudes de seu mártir, Santo Expedito. Oração a Santo Expedito Ó, Santo Expedito, meu protetor, eu coloco a minha esperança no fato de que minhas petições podem ser concedidas se forem para o meu próprio bem. Por favor, pedi ao Senhor, por intercessão da Virgem Santíssima, o perdão dos meus pecados e a graça de mudar a minha vida, particularmente a graça. Eu prometo seguir seus exemplos e propagar esta devoção. Oração do nono dia Ó, Glorioso Márcio e Santo Expedito, que foi muito amado pela Rainha do Céu, que nada lhe foi negado, pedi a ela, por favor, ó meu advogado, que pelos sofrimentos de seu Filho Divino e suas próprias tristezas, eu possa receber, neste dia, a graça que peço. Mas, acima de tudo, a graça de morrer sem cometer algum pecado mortal. Amém. Oração final Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração final Lembre-se, graciosa Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que qualquer um que se refugiou sobre vossa proteção, implorou a vossa ajuda e procurou vossa intercessão, foi deixado desamparado. Inspirado por essa confiança, eu recorro a vós, Virgem das Virgens, minha mãe. Para vós eu venho, diante de vós estou, pecador e triste. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do Verbo Encarnado, não desprezeis as minhas palavras, mas graciosamente ouvi-me e atendei a minha oração.